Outro insuportável dentro do poçante? Cater Plus Auto resolve o seu problema. Modores de mofo, cigarro, suor, comida, cheio de gasolina, entre outros. Cater Plus resolve de forma instantânea e irreversível. Além de deixar o seu poçante com cheio de carro novo. É o único capturador de odores certificado na Anvisa. Conheça todas as versões acessando o site caterplus.com.br ou em todas as lojas de todo o Brasil. Música